Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ. Outro dia a gente teve aqui, como convidado em uma das nossas lives, o Ciro Marcondes, lá do Raio Laser, com esse livro aqui, né? O Zip. E eu lembrei desse livro porque ele tem um capítulo que se chama Ah, porque o Hulk é o meu personagem favorito da Marvel, né? Porque o Hulk é o meu personagem favorito criado por Stan Lee, né? O Ciro escreve e daí ele vai explicar que basicamente é porque o Hulk não é um super-herói. Enquanto as outras criações, Stan Lee, Steve Ditko, Jack Kirby, tinham motivações para se tornar super-herói, geralmente pelo dever, pela culpa, pelo caráter, pelo idealismo, né? Só vê as histórias do Homem-Aranha, Capitão América, o Surfista Prateado, o Doutor Estranho, sempre tem uma busca por ser melhor, né? Ou por tentar sanar algo que aconteceu lá atrás, né? Tem um dever, tem um compromisso com grandes poderes e grandes responsabilidades. E o Hulk vai numa outra pira, que eu particularmente sempre curti. Sempre fui fã do personagem. Acho que ele é uma das minhas memórias mais antigas. Quando eu era criança, já rolava na televisão o seriado do Bill Bixby e do Loferino, eu me lembro que me assustava a ideia da transformação. E o seriado fez um grande sucesso aqui no Brasil, né? O pessoal comentava bastante, vai virar o Hulk e tal, virou piada, fez parte da cultura naquela época. Então ele era bem impressionante. E daí, com isso, eu já conheci o Hulk da televisão. E nos quadrinhos, ainda bem criança, fui conhecer ele nas histórias do Roger Stern, do Bill Mantle, com os desenhos do Salto Sema. Aí veio aquela fase do John Byrne, aquela me explodiu a cabeça. Eu cheguei na Gibiteca, lá, e daí tinha, ah, o Hulk tava separado do Benner. Daí eu, como assim o Hulk se separou do Benner? Comecei a ler as histórias do Byrne, que foram só sete, mas marcou. Aí ali começou a abrir um espaço, né, pra fase do Peter David, que é, acho que a minha favorita de todos os tempos do Hulk, né? O Hulk cinza dele é o meu favorito. E a ideia que ele trouxe, cara, pra mim parecia novidade na época, né? Não sei se eu já tinha usado isso no Hulk, não sou um grande conhecedor das histórias do personagem, né? De anteriores. Mas, cara, essa ideia da divisão do Benner em outras personalidades, que na verdade é muito estranho, porque, por exemplo, o Hulk cinza não parece ser uma outra personalidade, né? Ele parece ser outra entidade, né? Tem essas histórias novas do Hulk imortal lá, que trabalham bem com essa ideia, né? Tipo, não é como se fosse o psíquico, né? Algo compreensível, é algo bem extraordinário mesmo. É outros seres vivendo dentro da cabeça da mesma pessoa, né? Uma dissociação bem foda. E eu sempre curtia essa parte. Curtia o que o Peter David trouxe também da relação do Benner com o pai dele, aquela relação de abuso. Então, o Hulk, quando a gente vai pensar na história dele, o acidente, ele se enfurecer, ele se transformar num monstro, ele tá longe mesmo de ser um super-herói. E daí, tudo esse preâmbulo é pra falar desse gibi, que, pô, tava de mudança e tal, tô achando as caixas, e daí achei esse aqui, o Banner do Brian Azzarello e Richard Corbyn. Isso aqui foi publicado pela Panini aqui no Brasil em dezembro de 2002. Faz agora, então, quase 20 anos que esse gibi saiu aqui no Brasil. Procurei e não sei se teve outras reedições. Merecia ter. Porque, pra mim, essa aqui é a história definitiva, assim, de Hulk. Aí, ah, mas por quê? É uma minissérie em quatro partes, tava dentro daquele selo Marvel Apresenta, acho que tinha outro nome lá nos Estados Unidos e tal, e eram histórias como se fossem alternativas dos personagens. Era tipo as gráficas MSP da Marvel, assim. Então, o cara pegava e dava o Marvel Knights, o selo, né? Eles davam uma outra roupagem pro personagem, tinham uma certa liberdade ali na interpretação. E o Brian Azzarello pegou essa condição do Banner se transformar num monstro irrefreável, né? Aquela fúria, aquele lance de você demolir uma cidade com as mãos. E, principalmente, pegou o aspecto dele não ter controle sobre isso. que sempre teve ali no mito do Hulk. O Hulk e o Banner, o Banner não controla o Hulk, né? Ele pode influenciar ali e tal, o Hulk não controla o Banner. Eles influenciam um ali na vida do outro, assim, com certeza, mas a palavra controle tá totalmente fora da equação Hulk-Banner. Não tem controle ali, né? É impossível ter o controle. E esse gibi, o Brian Azzarello vai pegar essa situação, vai pegar essa ideia e vai fazer com que o Banner, nesse mundo, nessa realidade, ele foi tratado como uma arma, uma bomba viva. E aqui tem a famosa cena, né? Ó, o gibi já abre, eu acho muito do caramba, com o Hulk destruçando uma cidade, batendo em gente, esmagando pessoas. É um negócio bem brutal. Aí o cenário, com a cidade devastada, e principalmente o Banner apavorado e perdido no meio daquilo, porque ele, de repente, acorda no meio de um destroço gigante, assim, e com gente imorta ao redor, e ele sabe que ele fez aquilo. Então ele começa a ficar super perturbado com isso, porque ele não tem controle. E no caso dessa história, fica muito evidente que qualquer coisa que eleve demais, isso já tinha também ficado claro nos filmes, já foi explorado nos quadrinhos. Ah, ele perde a paciência, fodeu, né? O filme dos Vingadores mesmo tem essa sequência dele se transformando lá no porão e tal. Agora, nesse quadrinho aqui, o que os caras fizeram, ele consegue passar bem como a vida do Banner acabou. Ele nunca mais vai ter uma vida normal. Ele não pode se arriscar, ficar no meio das pessoas, porque se ele tiver um surto qualquer, ele mata. E isso vai mexendo com ele. Outro personagem importante dessa história é o Samson, que aqui é mostrado como um babaca arrogante, né? Bem metidão, bem... Só que, ao mesmo tempo, ele se importa com o Banner. Ele é todo debochado e ele é o filho que deu certo na bomba gama, eles falam, né? Ah, porque fizeram lá com ele um experimento mais controlado, então ele é fortão, ele é fodão, e ele mantém a racionalidade, ele não tem o destempero. Só que, ao mesmo tempo, ele é um filho da puta frio, ele não parece se importar com as vítimas, não parece se importar com nada. E essa história, daí você vai tendo uma caçada ao Banner, porque ele escapa, porque justamente o pessoal foi fazer um teste com ele como bomba, né? Colocaram ele dentro de um avião, jogaram ele numa cidade, ele destruiu tudo, e daí eles vão conseguir recuperar ele mais, ele começa a fugir. E toda vez que ele encontra uma situação estresse, ele explode de novo com o Hulk, né? Aí eles definem uma bomba que anda e continua explodindo, cara, é bem divertido. E o Banner, no desespero dele, tenta o suicídio, tenta pôr um fim na própria vida, né? E essas cenas também são doidas, porque o Hulk não deixa, ele não... O Hulk é aquele impulso de raiva, de destruição, mas, ao mesmo tempo, um impulso de vida. Ele quer continuar existindo, e ele preserva o Banner. Então fica uma situação bem comum, eu acho que tem um drama bem legal, assim, nessa história, né? Eu não vou falar o desenlace todo da história, porque, assim, ela apresenta essa ideia, ela coloca situações muito boas, tem situações de combate muito boas, tem... O desenho, né? Tem que falar que é do Richard Corbyn e tá perfeito. Ele tem aquela distorção dele, aquela característica estilística dele, tudo meio enxadão, assim, e tal, que foge do que a gente tá acostumado a ver em história de super-herói mesmo, assim, né? Apesar de ter alguns trabalhos dele no Cage e companhia, mas aqui eu achei, assim, que ele dá um outro aspecto, como se se estivesse falando, aspas, mais sério, assim. É outra história, aquela coisa mais linguagem de história de monstro, e passa muito bem, cara. Não vou falar da conclusão, porque eu acho que é fácil ainda de encontrar isso aqui em Cebos, espero que seja, né? E seria legal republicar, porque eu acho que é uma puta história que vale a pena ser revisitada, assim, né? Porra, a arte do Richard Corbyn e, cara, de boa. Eu já fui um grande fã do Brian Zarello, hoje tenho minhas ressalvas com ele, mas acho que se tem trabalho bom dele, isso aqui tá no rol dos trabalhos bons dele, assim, cara. Curto, termina de um jeito, não vou falar aqui, mas termina de um jeito maneiro, assim, fecha, legal a história. Coisa finíssima. Então, não sei, o Scama chamaria isso de resgate? Vou colocar aqui como resgate, né? Acho que vale a pena, jipzão, maneiro. Valeu então, galera. Obrigado aí pela audiência e vamos nos falando. Até a próxima.